Vamos abrir o Livro de Deus em Apocalipse, capítulo de número 6. Estaremos estudando um pouco mais o nosso seminário Apocalipse, Escatologia, e revelações que o nosso Salvador guardou para revelar para apenas um povo aqui na Terra, que fazem parte da única igreja verdadeira aqui no planeta, que está composta de homens e mulheres, pecadores, porém arrependidos, reconciliados com Deus em Cristo e Jesus, que estão aqui e estão em muitos lugares da parte da Terra, servindo a Deus com sinceridade. Apocalipse, capítulo 6. Já temos aprendido o nosso seminário escatológico, o estudo do Apocalipse. Hoje é o estudo de número 6, estudo de número 6, e estaremos começando a estudar o capítulo 6. Deus proverá quantas aulas, quantos dias nós vamos precisar para vencer aqui, tanta coisa importante que tem aqui no capítulo 6. A palavra Apocalipse significa revelações. O livro das revelações foi preparado e guardado, protegido por Deus, para a igreja, para prevenir a igreja, para orientar a igreja, para não deixá-la confundida, para ela ter certeza e convicção do que estaria acontecendo, do que ainda vai acontecer, poder prevenir outras pessoas e, principalmente, ter o escape, que não cair nas mãos do anticristo, que estamos também estudando acerca dele. O Espírito do anticristo já está agindo no meio da humanidade, preparando para a chegada dele no sentido da manifestação. E nós vamos chegar lá no capítulo dele e estaremos estudando mais de maneira completa sobre ele, quem, possivelmente, possa ser ele, de onde ele virá e vai, então, se manifestar e assim por diante. Mas vamos para o etapa. No capítulo 6, estaremos estudando hoje, entre muitas coisas que estudaremos aqui, estaremos estudando sobre, inicialmente, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Então, hoje, estaremos entrando e estaremos falando acerca do cavalo branco, o que ele significa, que essa figura do cavalo branco significa para nós o que mostra e o que ensina. Lembrando, como já estudamos aqui, quem acompanhou desde o início, acompanhar as aulas desse seminário, nós já aprendemos que a Escritura Sagrada tem várias linguagens. Então, é uma linguagem literária, que é para a salvação, ela fala claramente o que é e que não é pecado. Então, qualquer pessoa compreende que lê e buscar a Escritura. Quando o missionário da Márcia aconselhou, um dia desse, pela internet, uma pessoa amiga, que ainda estava presa, enganada com idolatria, e ali tentando defender uma das muitas imagens que o sistema religioso do segmento católico usa para manipular as pessoas, como podendo ser uma medianeira entre Deus e os homens. e a missionária Márcia, então, a orientou e aconselhou que, como a pessoa está distante, muitos quilômetros, não pode ajudar pessoalmente, orientou a pessoa, então, a ler a Escritura. Começando pelo Novo Testamento, buscando e pedindo o Espírito Santo para abrir a mente dela. O melhor conceito pode se dar no celular. Porque, para a salvação, tudo o que é preciso uma pessoa saber está escrito aqui na linguagem literária. Está escrito claramente o que é e o que não é. O que pode e o que não pode. E no Apocalipse, como outros livros, como Daniel, entre outros livros escatológicos, nós temos também a linguagem figurada, linguagem tipológica e a linguagem espiritual. Então, essa linguagem figura, figurada, ela apresenta a figura, mas significa, está guardado ali, Deus usou isso para guardar, para revelar a quem de direito e a igreja, o que significa nós que estamos aprendendo desde o capítulo 1 de Apocalipse. Então, vamos ler Apocalipse 6, versículos 1 e 2. Estaremos lendo para estarmos continuando esse estudo hoje sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Estudaremos a cerca do cavalo branco. Quero pedir de chamar a Márcia para ler para nós. 6, versículos 1 e 2. E havendo o sorteio aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-me dado uma coroa e saiu vitoriosa e para vencer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós percebemos no início dessa leitura que está falando de um cavalo branco. De um cavaleiro. Saiu para vencer. E houve também um chamado para ver, vir e ver. Porque o cavalo branco significa pureza. O cavalo branco significa a esse cavaleiro a vitória. Como é que nós podemos perceber isso? Entre muitas coisas, nós percebemos, os irmãos que quiserem anotar, vai anotando aí para depois conferir com mais tempo, acerca do cavalo branco e o significado dele, da pureza. E numa primeira etapa nós vamos ver muitas referências da pureza e a cor branca nessas figuras e simbologia, tipologia que o Espírito Santo usou para guardar na Escritura e revelar para a Igreja. Desse tempo, que é o tempo da Igreja de Laodiceia. No capítulo de número 1, aparece o nosso Salvador está aparecendo de cabelos brancos, como lã branca. E é importante lembrar que não é cabelo branco de velhice, igual o nosso seres humanos. Se os irmãos olharem para mim de perto, vai perceber que eu tenho cabelo branco, que eu tenho parte da minha barba branca. Isso é uma limitação humana, uma limitação que nós temos por enquanto aqui. quando nós subirmos no arrebatamento e estivermos com ele para sempre, essa limitação acabará. Nós seremos transformados e nós seremos, está escrito na Escritura que nós seremos como ele é. E a limitação humana, do corpo humano de envelhecer, de ter fraqueza, doença, dor, cabelo branco, queda de cabelo, etc., isso vai ser eliminado. E o nosso Salvador já passou por esse processo, porque quando ele venceu no Calvário, ele desceu as profundezas, como está escrito, e por três dias, lá ficou realizando uma outra obra, uma outra missão, que depois nós vamos chegar nela em um outro estudo. Ele depois, no terceiro dia, ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou mais com aquela limitação humana de sentir dor, porque ele sentiu dor por mim e por ti. Ele não ressuscitou com aquela limitação do corpo humano de que se tocar depende o lugar e a força, sair sangue. Ele sangrou por mim e por ti, pelo nosso pecado, pelo pecado da humanidade. Quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou com as limitações de ter cansaço e fadiga e ir orar no Gethsemane e clamar, porque ele estava sentindo as nossas dores, as pressões, aquela crise no sentido humano, a depressão, percebendo aquela... o quadro que estava chegando para ele e está então cumprindo a sua missão do Calvário por nós. E ele disse, se possível, a faça de mim é de cálice, pediu o pai. Mas, contudo, faça a sua vontade. Ele não tinha mais essa limitação depois que ressuscitou. A Escritura diz que depois de ressuscitar, agora, todo o poder foi dado a ele. Embaixo da terra, em cima da terra, em cima e debaixo dos mares, em cima e abaixo do céu, todo o poder foi dado a ele. E também sobre esse primeiro ponto, primeiro ponto, nesse estudo de hoje, o cabelo branco que aparece aqui não significa nenhum tipo de limitação também que ele possa ter. Porque isso ficou concluído e terminado quando ele venceu a sua missão aqui. E humilhou a si mesmo, mesmo sendo Deus. Não usurpou essa posição. Não tinha um vírus deliante, delial, de Lúcifer, de querer estar acima do todo poderoso. não. Ele humilhou a si mesmo. E o que está escrito nesse sentido, que vale para mim e para ti, é quem a si mesmo se humilhar será invaltado. Ele tem isso. Humilhou a si mesmo. E passou os maiores horrores, as maiores crises por nós, por mim e por ti. Venceu. Então, cabelos brancos, o que significa pureza. Significa a vitória dele, que ele é ancião de dia. Significa que os cabelos brancos mostram de todo o conhecimento e experiência que ele tem. Não é nenhuma limitação humana. Cabelos brancos, ancião de dia. E como disse um colega pregador e professor de escatologia, um dos melhores que eu já ouvi, estávamos num congresso e ele disse algo interessante da Escritura Sagrada, mas ele teve um entendimento maravilhoso de uma maneira muito simples e que vale muito para a nossa vida. Ele disse assim para todos nós e que a gente pode repetir, porque é frutuoso. Ele disse não pense jamais que pelo fato do nosso Salvador ser um ancião de dia, ter os seus cabelos aparentemente brancos, não pense que ele ficou fraco. Não pense que ele tem limitações. E não pense que ele não possa começar uma nova história hoje na sua vida e na minha vida. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. todo o poder está na mão dele. E quando Belial pensa que acabou com a minha ou com a sua história e pensa que eu pus um ponto final e acabou, ela dizia Martinho Lutero e a palavra diz. Martinho Lutero, uma grande parte do seu testemunho, disse que Belial o acusou de todos os pecados que ele cometeu e apurou no sistema religioso. Mas foi estudando a nova aliança, inicialmente, com a carta, o apóstolo Paulo Romano e ele descobriu que a salvação é pela fé, que a salvação é por graça, favor, não merecísse, é dor de Deus. E quando ele começou a pregar isso, passou os 95 tese na forma de um tempo do sistema religioso, começou a ter perseguido e ele estava então na clausura, porque ele era um monge, além de padre, ele era um monge e o monge vive em um lugar chamado Céua, a clausura, um lugar particular onde a pessoa fica no pessoal quando está no seu tempo livre, vai escondido, sem contato nenhum com o mundo exterior e com as pessoas. E aí o que que acontece? Ele estava sendo acusado e Belial tentou culpar de tudo o que ele tinha feito e colocou um ponto final como se ele fosse estar perdido. Apoiou a idolatria, apoiou o ganho, apoiou o objeto ungido, entre aspas, que ele estava no sistema religioso antes de falar, apoiou a indulgência, venda de perdão dos pecados, apoiou uma série de coisas, entre aspas. Mas quando ele descobriu a palavra, ele ficou indignado e começou então a se manifestar quando empregar que aquilo era mentira, é claro que hoje uma retira-volta na vida dele e que muitas pessoas foram alcançadas através da vida dele, os testemunhos dele, na mensagem dele. Mas perceba que quando colocou um ponto final, acontece que o Espírito Santo, pelo que o nosso Salvador conquistou o Calvário, pelo poder que ele tem na minha e na sua vida, na vida de todo ser humano que se entrega na mão dele e é ver sinceridade, então ele vem e coloca uma vírgula debaixo do ponto, quer dizer, a história não acabou, continua, ela continua, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, no capítulo 1, o nosso Salvador aparece com cabelos brancos, como lã branca. No capítulo 2, ele tem, no capítulo 2, ele tem para nós uma promessa, promessa para os que forem fiéis até o fim. No capítulo 2, está escrito que esses que perseveraram até o fim, receberão uma pedra branca. No capítulo 3, continue Apocalipse, no capítulo 3, os fiéis são destacados pelas vestes brancas. No capítulo 4, os anciões, 24 anciãos, que representam a totalidade do povo de Deus, do povo de Deus em toda a história humana, 12 tribos, 12 patriarcas, 12 discípulos, a igreja em toda a terra aparece no capítulo de número 4, os anciões que tem também e aparecem com vestidos brancos. No capítulo de número 6, os que já foram antes de nós, os mártires, no que começamos a estudar hoje, depois vamos chegar lá, mas aparecem, eu vou dar para os irmãos em todo Apocalipse. No capítulo 6, aparecem, então, os mártires, aqueles irmãos e irmãs que foram antes de nós, que morreram pela causa de Cristo. Eles estão, eles aparecem debaixo do altar, estes mártires já estão lá e eles aparecem com vestes brancas também, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 7, há uma multidão incontável, incontável, não dá para ninguém conseguir contar e eles aparecem também com vestes brancas, mais à frente vamos compreender e entender quem são, quem faz parte dessa multidão incontável aqui na terra que ele viu. No capítulo 14, aparece o nosso Salvador, também chamado lá de Espírito homem, numa nuvem branca, louvado seja o nome de Jesus. Oh glória a Deus, que dia alegre e feliz para a igreja, para quem perseverar até o fim, nesse dia que ele vai manifestar, aleluia. na nuvem branca, glória ao nome do Senhor, aleluia. E o Espírito Santo vai levar a igreja ao que é, vai estar em conta nas nuvens, e a nuvem branca não é escura, glória ao nome de Jesus, não é manchada, não é suja de lama, não é nuvem branca, glória ao nome do Senhor. No capítulo de número 14, o nosso Salvador é chamado, também, nós falamos agora no capítulo 14, no capítulo 19, nosso Salvador retorna em um cavalo branco e com ele um exército vestido de branco. No capítulo 19, nós vamos chegar lá na parte do seminário, ele volta e retorna num cavalo branco. Quando ele esteve aqui na sua primeira vida, ele veio e atou como um homem pobre, atou a pé, e o melhor transporte dele, o maior que eu vai, foi o jumentinho. Mas a sua segunda vida, na sua vida, em retorno aqui, onde todo o homem virá, ele não virá num jumentinho, ele não virá mais como um pobre coitado, ele não virá mais limitado em nenhuma circunstância, ele virá num cavalo branco do céu, louvado seja o nome do Senhor. E com ele, um grande exército vestido de branco. Depois nós vamos chegar lá e entender quando ele vai chegar nessa ocasião na guerra do Armagedon, juntamente com esse exército vestido de branco e os que se perseverar até o fim vai fazer parte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então estará salvando, resgatando, 144 mil dos emanecentes de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chegar lá. Glória a Deus. No capítulo de número 20, nosso Criador, todo poderoso, eternamente poderoso, aparece sentado sobre um trono e o trono é branco. Então, branco, na escritura, na profecia, significa pureza, significa que é inconfundível, que é puro, que é real, que não dá para ficar escondido em uma mancha. Os irmãos notem que a parede aqui, onde a parte da igreja na terra, que está na terra, que reúne conosco, observe que aqui já foi, essa parede já foi um dia branquinha. Ela já foi branquinha, perfeito. Olha, hoje ela não está mais branquinha. Já tem manchas dela, tem lugar que sujou, que encostou o pé, que encostou a mão, que esbarrou alguma coisa. Então, branco, quando é olhado e é visto como branco, com clareza, complexo, branco, pureza, vitória, separação, tem uma diferenciação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito também na Escritura Sagrada que, quando nós, seres humanos, somos, arrependemos dos nossos pecados e recebemos o nosso Salvador e somos perdoados, Ele transforma os nossos pecados, que podiam ser escuros como piche. Na Escritura não está escrito piche. Eu estou falando do rio a conta. Mas, no contexto, a gente percebe que pode ser escuro como piche, pode ser escuro como carvão, pode ser escuro como óleo queimado quando você o tira de um veículo. Está escrito que Ele transforma isso em algo como a neve. Maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. branco significa pureza, glória, o nome de Jesus. Então, o cavalo branco que aparece aqui primeiramente significa essa pureza. Então, nós vimos as referências sobre o branco nessa Escritura. Sem contar outras inúmeras passagens, porque no tempo não temos como falar sobre todas as eras. As referências sobre o branco, sobre noiva que segue, segundo a Escritura, se veste branco, significando pureza, significando virgindade, significando separação, etc, etc, etc. Mas, vamos avançar o porquê do tempo. E o cavalo branco também significa, para o sentido espiritual da Igreja na Terra, significa a mensagem que foi apresentada pela Igreja Primitiva, pelos primeiros cristãos, a mensagem pura que os apóstolos receberam diretamente do nosso Salvador e anunciaram sem nenhuma mistura. Então, o cavalo branco também significa esse tempo, esse tempo de pureza. Porque, meus irmãos, amados de Cristo, hoje em dia, esse Evangelho sincrético, esse Evangelho misturado, esse Evangelho adulterado, essa mensagem contaminada, que hoje nós temos e lutamos contra ela, não foi, deve ser assim. Os primeiros cristãos, os irmãos que nós podemos ver, os irmãos podem estudar o livro de Atos, Atos Apóstolos, os irmãos vão perceber essa Igreja Primitiva começando, começando a se ouvir, começando com a congregação, e os irmãos vão ver claramente o Evangelho puro, simples, claro, objetivo, transparente, sem nenhum tipo de mistura, sem mistura de dogma, sem mistura de invenções, dizendo que certas coisas é pecado e não é, coisas que são pecados, para se ensinar, igual está em Marcos, 7, 14, e Apocalipse, 28, 21, 8, 22, 15, e que não é pregado pela maioria dos meus colegas pastores, mensagem que hoje leva o povo a se desviar do verdadeiro caminho, e ao invés de seguir o verdadeiro caminho, no caminho, o único caminho que é Cristo, como está em João 14, versículo 6, ele segue uma liderança religiosa, ele segue uma instituição, que não é assim que está escrito, mas esse cavalo branco também significa essa mensagem pura que foi anunciada, que estruturou a Igreja na Terra sem nenhuma mistura, e aí a pergunta, essa pergunta não se cala quando se fala com o Evangelho verdadeiro, puro, e que a Igreja se reúne naquele lugar, seja em qualquer lugar do mundo, onde há essa pureza, essa honestidade, todos que estão congregando, que estão reunidos, que não há mancha nessa veste, que não há brechas no sentido de ninguém está com a visão diferente, de ninguém estar buscando outra coisa que não seja o anúncio da palavra para alcançar a alma, onde o povo se reúne com sinceridade para adorar a Deus no Espírito de verdade. Sabe o que acontece? Acontece o que acontecia lá em Atos. Cura verdadeira, milagres e prodígios verdadeiros. Não isso que a gente vê hoje de show de enganação na maioria das vezes, mas acontecia de verdade, como por exemplo, está indo dois discípulos para o templo chamado Formosa. E na porta tem um mendigo, alguém que tinha uma deficiência física e estava lhe pedindo esmola. O que que aconteceu? Aqueles dois servos de Deus que tinham essa pureza, essa mensagem clara do seu objetivo que não era outra, não ser a mensagem, adorar a Deus, servir a causa. Ele disse, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Aleluia! E está escrito que ele levantou e saltou, então foi servir a Deus. Aleluia! Agora, para isso acontecer, precisa dessa visão clara, essa mensagem pura que todos precisam estar nessa visão. E quando vem lá por volta do ano 324, a contaminação através de Constantino que misturou com a igreja, misturou o sistema político e aí essa mistura fez, então, voltar a contaminação que só tinha antes no Velho Testamento no sentido de lei e dado o sistema religioso que já existia com judaísmo, farisaísmo, entre outros, aí contaminou essa igreja que era pura, perfeita, que a mensagem era tão real e verdadeira e os que estavam servindo eram tão entregues para a causa que ele estava disposto, se necessário for, até morrer pela causa, como muitos morreram. Mas depois que veio a contaminação e misturou o sistema religioso, aí foi um problema sério, porque na igreja primitiva da mensagem pura, o cavalo branco apresenta essa mensagem pura, essa pureza que eles receberam direto o nosso salvador e estava anunciando puro, sem nenhuma mistura e estava tendo uma grande revolução na época porque ele tinha nenhuma interação. A mensagem era clara para que vinha congregar, para que receber e confessar o nosso salvador publicamente, para que como deve servir a Deus. não era em troca de nada que dá certo, não era barganha, não era nada de teologia diabólica da prosperidade que foi apresentada em Mateus 4. Muitos pensam que foi o pastor desviado dos Estados Unidos que inventou a teologia da prosperidade, mas não foi. Quem inventou foi Belial, Capeta, Capiroso, Chifru, o inimigo do bem, o inimigo de Deus, o usurpador, o espírito anticristo, esse cara, maligno, ele que inventou o que? Lá em Mateus 4, leia, medite, exames, vai perceber que oferecemos todas as riquezas do mundo para o nosso salvador. Ele só precisava fazer uma aliançazinha com ele, dobrar um pouquinho diante dele, só isso. O nosso salvador disse, não, somente o Senhor meu Deus servirá, somente a ele adorará. E o que o nosso salvador rejeitou e muitos dos fiéis daquele tempo rejeitou e custou a vida, mas foi fiel até o fim, perseverou até o fim. Muitos do nosso tempo estão dizendo sim para tudo que o nosso salvador disse, não. Eles estão dizendo sim para tudo que essa igreja pura do cavalo branco, essa pureza da primeira mensagem, tudo que eles disseram, não, não, não. Eles estão dizendo assim, sim, nós queremos misturar com o lixo, que eles querem, pode vir, nós queremos, show, vamos misturar no fim, cobrar, porra, entre aspas, louvor, entre aspas, pregados, sim, vamos, vamos cobrar ingressos, vamos misturar. Nós vemos aqui hoje, Mateus 10, versículo 8, parte B, de graça recebeste, de graça, dai, que eles estão vendendo. Ao ponto de ver um camarada, os antigos de pastor, na TV aberta, entre tantos enganadores, vendendo uma bíblia que custa, em qualquer lugar, tu consegue comprar a bíblia por 30 reais, 50 reais, e eles vendem uma bíblia por 900 reais, falando para as pessoas, enganando as pessoas, que aquela bíblia tinha algo diferente dessa palavra fiel, que tem qualquer bíblia que seja dessa palavra de Deus fiel, qualquer bíblia que tu comprar, pode ser uma de 10 reais, 30, 50, qualquer uma, que não tenha sido adulterada, como da testemunha de Jeová, entre outras, que seja essa palavra, não importa que sou 10 reais, 20, se ela foi ganhada, não importa se ela foi na feira, não importa se foi numa loja, não importa se pegou um presente, não importa, porque não é o livro em si que tem a mensagem da salvação, é o conteúdo da profecia aqui, que a gente crê e recebe pela fé. Aleluia! então essa igreja do engano, essa igreja que trabalha, esse sistema religioso com essa igreja, porque a igreja verdadeira só tem uma aqui na terra, uma. como é que é o nome dela, pastor Indomar? O nome dela é aqueles que perseverarem até o fim. Como é que é o nome dela? Aquele que recebe a Cristo como único e suficiente salvador da sua vida e que segue dentro do evangelho da nova aliança. como é o nome dela? Pecadores, homens e mulheres pecadores, arrependidos e reconciliados com Cristo, reconciliados com Deus e Cristo. Ela não tem nome, esse nome que a gente usa num lugar de reunião é só uma maneira de nos organizar, nós congregamos em tal lugar, reunimos em tal lugar. Mas a igreja verdadeira é composta de gente, pessoa, que ele vem buscar um dia, sempre passando a memória disso. Ele não vem buscar parede, ele não vem buscar banca, ele não vem buscar carros, ele vem buscar gente, almas. Ele não morreu por causa de nada material e físico. Ele morreu por nós como pecadores. Aleluia, glória, o nome do Senhor. Ele vem buscar esse povo. Então, essa é a igreja, essa é que faz a diferença e que vai morar com ele um dia. Agora, nós precisamos ter claro, meus irmãos, que essa igreja verdadeira que permanece fiel e permanecer na terra, todos nós devemos lutar para nos manter fora da mistura do sistema religioso. Porque a igreja primitiva não misturou com ele. A primeira geração dos apóstolos e dos irmãos não misturaram. Quando aconteceu essa queda, foi lá no valor de 324, em Constantino, que era imperador romano, ele percebeu que estava em crise politicamente e não tinha mais apoio da maioria dos que serviam a ele. E ele percebeu que ia perder o poder. Ele então fingiu que tinha convertido e trouxe parte da igreja para dentro da política, para dentro do governo. E quando mistura da mancha, quando você mistura algo preto com algo branco, não fica a mesma cor. Quando mistura café e leite, não fica a mesma cor, não fica branco, não fica algo. Algo mais que a neve. Então, a partir daí, houve um grande prejuízo da mensagem. E aí foi acontecendo, com o passar dos anos, dos séculos, Deus sempre levantava alguém para dizer está errado, houve uma mistura, nós precisamos protestar. E um desses, servos de Deus, foi Martinho Lutero. No volta do século 15, 1517 aproximadamente, ele teve acesso à escritura que era escondido do povo, do sistema religioso, do segmento católico, quando fez essa mistura, escondeu a escritura do povo, eles não podiam estudar, eles não podiam examinar. E as reuniões, que antes era culto a Deus, com liberdade, para o povo também participar, se tornou em missa, se tornou uma ladainha. E era ainda em latim, então ninguém compreendia nada. Isso gerou uma grande manipulação, as pessoas se tornaram marionetas. quando Márcio Lutero então começa a questionar e a anunciar a mensagem verdadeira, começa esse movimento que foi conhecido como protestante. Até que missionários de muitos e muitos lugares foram trabalhando, Deus levantando os outros outras pessoas, para traduzir o livro de Deus e dividir para o povo, repartir, até que nós fomos alcançados depois de séculos, depois de marchar no terra. Então devemos dar muito valor, meus irmãos, nesses que deram a sua vida para chegar até nós a mensagem e nós devemos estar atentos para, aconteça o que acontecer, não nos misturarmos com esse sistema. Porque quem faz parte do sistema religioso vai se aliançar com o ecumenismo. E o ecumenismo nós vamos perceber mais à frente que depois do cavalo branco vêm mais outros três cavalos. E nós vamos perceber o significado que nós vamos perceber muitas outras coisas aqui no capítulo 6. E nós vamos perceber como já vimos em algumas partes do nosso seminário que uma das bases do governo anticristo será o ecumenismo. Nós vamos estudar mais à frente mais profundamente sobre ele. Quando chegamos na grande meretriz, na grande prostituta e assim por diante. Ecumenismo é para os irmãos tendo uma ideia a reunião, a união de vários segmentos, de várias denominações seguindo juntos, andando juntos. E mesmo que não concordem no seu dia a dia, Belial está trabalhando, o Espírito do Antifício está trabalhando para reunir essas pessoas. E nós já percebemos em nossos dias movimentos que há 10, 20 anos atrás era impossível reunir várias congregações juntas e hoje nós vemos eles reunidos e misturando. E quando sai daquele evento, um vai falar mal do outro, um vai criticar o outro. Mas para alcançar essa aliança, para alcançar esse projeto, para ser possível a manifestação e o poder ser colocado nas mãos do anticristo, vai ser preciso reunir outras em uma só. E como nos ensinaram a errar durante séculos, ele chama, as denominações religiosas, ele chama de igreja. Não se ensina que igreja somos nós. Não ensina que igreja não é onde vamos, é o que somos. Não ensina a diferença entre o lugar que nós reunimos e o que nós somos diante de Deus. Então, eles vão reunir todas essas igrejas que não estão atentas a esse estudo da palavra, que não estão atentas a escatologias, profecias, que não estudam, que não ouvem os seus líderes falar sobre Apocalipse, sobre o inverso, sobre o céu, sobre o arratamento, os quatro cavaleiros do Apocalipse, as duas testemunhas, o anticristo, Armagedon, Milênio, etc, etc. E quem não tem conhecimento não pode ser liberto. Quem não tem conhecimento não saberá decidir em que caminho permanecer. Lembremos sempre que o conhecimento é que nos difere da maioria que segue para o abismo. Cegos guiando cegos. Só o conhecimento nos liberta. Só o conhecimento da Escritura que Deus preparou para a igreja e está nos revelando, está aqui para todos que buscarem com sinceridade o Apocalipse estarão livres das mãos do anticristo, das mãos de Belial. Quantas pessoas que eu conheço meus irmãos que congregam há anos e anos e tu perguntas se eles sabem alguma coisa sobre o arratamento e tu já ouvi falar. Aí me explica, não sei. Quantos e quantos tu perguntas sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, os quatro cavaleiros nunca nem ouviram falar. Milênio, Armagedon, Azul, Testemunha, anticristo, eles nunca ouviram falar que estão congregando há anos e anos. Esses líderes vão responder por isso, por Maceu Povo, no engano, porque é a obrigação dos líderes ensinar e ensinar tudo, ensinar de maneira completa. Estamos chegando ao final de mais uma aula do nosso seminário e vamos fechar então. O cavalo branco significa pureza, significa essa igreja primitiva, os discípulos e a mensagem pura recebidas direto do nosso Salvador e ensinadas a todo povo que eles alcançaram naquela época. Todo mundo que foi possível alcançar com navegações, tudo que era possível é fizera. E a mensagem foi tão verdadeira, pura e impactante que eles foram até a morte pela causa. Se precisassem, eles estavam prontos a morrer pela causa. Por quê? Porque eles acreditavam verdadeiramente. Não era só a brincadeira com muitos no tempo de hoje. Mas eu acredito, acredito. E a vida deles e delas mostra que não acreditam. Tu vê casais congregando independente que são obreiros, de pastores, pastores, servos de Deus, não importa a posição. Eles estão falando que creram no nosso tempo, eles vantam até com o livro de Deus. Tem até posição na sociedade, no segmento religioso, evangélico ou não. Mas a vida deles diz ao contrário que não acreditam. Porque os frutos é que falam mais forte. E quem acredita vive de acordo com o que está escrito na mensagem da nova lição. Quem acredita faz algo em prol da causa para outras vidas serem alcançadas. Quem acredita verdadeiramente e obedece, quem acredita obedece, quem sabe que vai cumprir. Se eu acredito, então de verdade, bem sincero, eu vou obedecer, porque se eu não obedecer, quem perde sou eu. A consequência depois vem, mais cedo ou mais tarde, mais bem. Então quem acredita verdadeiramente obedece. E obedece com alegria. e obedece com prazer. Faz o que pode para contribuir na causa com tudo o que pode, com gratidão a Deus pelo que nós recebemos. Pelo que é feito por nós, sem a gente perecer. E eu quero concluir dizendo aos irmãos, para os irmãos serem com clareza. A mensagem representada pelo cavalo branco dessa pureza da igreja primitiva, da mensagem primordial sem contaminação nenhuma dos primeiros apóstolos da primeira igreja no sentido da congregação que ela iniciou e de lá espalhou semente, o sangue desses mágicos foi como semente. Nós vamos ver mais na frente o capítulo 6 onde eles estão, a alma desses foram mágicos. O sangue deles foi como semente para alcançar o mundo, o mundo no sentido de gente que nós fomos alcançados por causa deles, por causa da coragem, da fidelidade deles. E outra coisa, nessa igreja pura, onde não só a liderança, mas todos trabalham na mesma visão e estão com o propósito de vida pela causa e não nenhum tipo de troca e nenhum tipo de mistura que é diferente do mundo que dá impacto na maneira de falar na maneira de anunciar acerca do Evangelho porque aí não entra o achômetro de ninguém, não entra e não vale o que fulano diz, independente se é o pastor ou liga fulano de tal, se é o padre, não interessa quem, tem que ser segunda palavra, tem que ser segundo o santo Cristo, tem que conferir. Esses, eles têm verdadeiramente esse dom de cura, eles têm realmente esse dom para libertar os oprimidos, os cativos, como está em Lucas capítulo 14 a partir do versículo 18, o Espírito do Senhor me ungiu e me enviou para anunciar o ano aceitável do Senhor que foi liberdade os cativos. Oh, aleluia, Lucas, evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo de número 4, a partir do versículo 18, está escrito assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrançados de coração e apregoar a liberdade aos cativos e dar vida aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A legisla, esses que são verdadeiramente, meus irmãos, tenha certeza, isso, convicção, na sua vida, na sua aula, você ter coragem, honradia, presidente, em qualquer situação, independente de quem, você poder ter autoridade de honradia do Espírito, poder dizer se é verdade ou não é quando você é claro pelo Espírito Santo e pela palavra o conhecimento é a mesma, mas se é de Deus ou não é, se é o Espírito que está agindo a parte de Deus ou não, se eu engano, é fácil demais de conhecer a segunda palavra. Quem tem o dom verdadeiramente de cura, é de verdade, ele não quer fazer cura na frente de câmera para ser um show nem ficar famoso, ele não quer vender nenhum tipo de objeto ungido para as pessoas receberem benefícios. Quem tem o dom de cura verdadeira da parte de Deus, sabe como é que eles fazem? Ou elas fazem? Fazem como o nosso Salvador fez, faz como os apóstolos, os primeiros servos que servam de Deus faziam. Sabe o que eles faziam? Eles iam onde estavam os pobres, que não tinham dinheiro para pagar tratamento, eles iam onde estavam os cancerosos, onde estavam os leprosos, eles iam onde estavam os homens e as mulheres perdidas, drogadas, oprimidas, jogadas, nos centros e valados do mundo. e lá eles iam, e eles tinham tanta fé, eles sentiam tanto impacto a presença do Espírito, tanta vida dessas pessoas, que tinha esse dom verdadeiro, essa parte de Deus, de cura, cura física, que alguns desejavam, pediam para colocar, eles não veem, no caminho, perto da sombra, onde ia passar, pelo menos a sombra, a sombra de um servo de Deus, que tinha esse dom. E eles não ficavam falando para as pessoas anunciarem, eles não ficavam fazendo propaganda para ninguém. A palavra era anunciada e eles iam atrás das pessoas que precisavam de ajuda e cura. Hoje, por exemplo, imagine, em nosso dia, uma pessoa que tem verdadeiramente o dom de cura, verdadeira enganação, igual nós vimos na televisão. Nesse show que mostra ali uma câmera, mostra com um seguro, engana as pessoas e depois mostra os ajudores que a maioria que vão lá testificar depois morre com aquela doença que falou que recebeu cura. Estou falando desses enganadores, não, desses vendedores de objetos ungidos, estou falando desses filantras, mercenários, cães do lobo, não. Estou falando de homens e mulheres sérios, sinceros, que têm realmente o dom de cura na sua vida. Sabe onde eles vão? Eles vão nos hospitais, onde tem tratamento para doenças tropicais. Eles sabem que lá tem pessoas que não têm condição de tratar nos melhores lugares, não têm condição de comprar um órgão para transplantar. E eles sabem que lá a fila do SUS é muito lenta e qualquer um de nós é sujeito que precisava de um transplante e se alguém da nossa família não puder doar e a gente entrar na fila vai receber um rinho, um pico, qualquer um de nós pode acontecer comigo. A fila do SUS a maioria morre na fila e não chega lá na vez de ser atendido. Então esses que têm o dom verdadeiro que faz parte aqui dessa pureza que estão vestidos espiritualmente nessa festa branca, eles vão quando os carentes estão. Eles vão nos necessitados e eles fazem o trabalho que é chamado nosso tempo de capelania, é o amor na prática de cuidar de doentes. E aí eles chegam lá e vão visitando as pessoas doentes e enfermas sem pedir nada em troca, sem vender nada e ora por elas e aquelas pessoas recebem da parte de Deus. Agora, essas pessoas são raras, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque para receber esse dom existe um preço, não é o preço da salvação porque esse Cristo já pagou, existe um preço de estar em consagração constante com Deus, existe um preço da pessoa viver exclusivamente para Deus, porque todos na Escritura Sagrada que tiveram esse dom na sua vida, o dom verdadeiro de pura física, todos viveram integralmente para Deus. É uma vida separada, é uma vida exclusiva. E não adianta eu, pastor e normal, qualquer um dos irmãos ou qualquer um do mundo falar, eu também quero, quer, mas é, quando uma vida igual a gente leva vai ficar querendo, porque o nosso tempo para estar com exclusividade com Deus, é Deus a maizinho. O nosso tempo não dá para viver exclusivamente com Deus. O nosso tempo para a consagração não dá. Nós temos família para cuidar, nós temos esposa, nós temos marido, nós temos filhos e filhas, nós temos um trabalho secular, e assim por diante. É preciso ser isso claro para a gente saber orientar as pessoas e ter convicção pela palavra, o sermento do Espírito para dizer, aqui é e aqui não é. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a todos os irmãos, o tempo acabou, e vamos avançar na misericórdia de Deus, na misericórdia dele, a graça dele, que no próximo culto, Deus permitindo, se o arrebatamento não acontecer até lá, estaremos continuando. Então, o estudo do Apocalipse estaremos avançando nesse capítulo de número 6 e será o estudo de número 7 ou a aula de número 7. Aprendemos hoje o que é o cavaleiro, o cavalo branco, o que significa e como aplicar para a nossa vida como foi nos primórdios e que Deus em Cristo possa guardar todos. Vamos estar de pé nos que quiserem, puderem. Vamos agradecer a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Nós moramos agradecidos ao Senhor e diplomando, Senhor, sem misericórdia de nós, uma vez mais. Oh, Senhor Jesus, que as Suas mãos, que o Espírito Santo esteja constantemente nos ajudando como faz sempre, nos alertando, nos orientando na Sua Palavra, nos dando discernimento, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, revelando as Escrituras para nós, que nós possamos, oh Pai, não ser confundidos. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Oh Senhor, nos ajude a não sermos pego nem um laço belial. Oh Deus, nos ajude a ter convicção cada dia mais no nosso chamado. Nos ajude, oh Pai, a compreender com clareza cada dia o nosso chamado aqui como servo e serva de Deus, como igreja, como representante do Senhor aqui na terra, como esta noiva vestida de branco, como esse sal da terra que o Senhor falou, como luz do mundo. Oh Deus, nos ajude, tenha misericórdia de nós ainda um pouco mais. Abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa visão espiritual para que a gente perceba a guerra, a batalha espiritual está sendo travada, a bandeira que o Espírito Anticristo já está agindo, preparando o território para a chegada do indico. Oh Deus, não permita que sejamos enganados, não permita, Senhor, que nunca mais nós caiamos do lado do sistema religioso. Oh Deus, não permita que nós sejamos atingidos pela anestesia que há na mídia, que manipula as pessoas, que deixa as pessoas cheias com as novelas, com os campeonatos de futebol, com o mundo fashion, com o consumismo, com a moda, o modismo, e as pessoas estão anestesiadas, sem tempo para falar de novela, de futebol, sem tempo para falar de moda, de acontecimentos que a televisão está falando e as revistas, mas não tem tempo para falar do Evangelho, não tem tempo de falar da escatologia profética, não tem tempo para falar mensagem do Calvário, oh Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude um pouco mais, oh Deus, multiplique o nosso amor pelas almas, Senhor, entendei o nosso coração, oh Deus, para arder o nosso coração, o amor pelas almas, oh Deus, punha o fogo do Espírito em nós, como aconteceu no Pentecoste, labaretas, como que de fogo, que queima, Senhor, em nós, toda iniquidade, toda bondidão, todo escano, toda ilusão, toda escama que está nos olhos, oh Senhor, que é a misericórdia de nós, e reaviva, reaviva em nós, a chama do primeiro amor, e que ela esteja acesa todos os dias, todos os dias, no deitar, no levantar, no trabalho, em todas as áreas, oh Senhor Jesus, não precisa que os dados inflamados de Galeal, do desânimo, da depressão, da tristeza, nos ative, oh Deus, não permita, não permita, Senhor, e se por ventura, alguém já foi atingido, oh Deus, nesta hora, liberte, nesta hora, alcance, os que estão aqui, os que estão ouvindo, pelo serviço de som, os que estarão ouvindo, pela internet, os que estão, oh Pai, neste momento, servindo ao Senhor, em lugares que há perseguição declarada, tortura e até morte, ainda hoje, quando o Evangelho, oh Deus, reaviva também, os céus dos céus do Senhor, levante mais e mais pessoas, para somar conosco, na obra missionária, oh Deus, levante homens e mulheres, moços e moças, comprometidos com a sua causa, com amor do coração, com gratidão, para si, oh Senhor, nós podemos avançar, nós podemos te servir ainda melhor, nós podemos, oh Pai, avançar um pouco mais, oh Senhor Jesus, nos renovo, Senhor, nos ajude a esta perseverante, nos guarde, oh Pai, na mensagem do Teu Evangelho, na profecia, na revelação do Apocalipse, como os leitos, oh Pai, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada um aqui, e cada um que estiver ouvindo, em qualquer lugar, todos os sinceros, que o Senhor esteja protegendo e guardando, hoje e sempre, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor, e único Salvador, Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, aqui, com todos, que serve a Deus, com sinceridade na terra, e receba esta palavra, vindo de Deus, diz amém, Amém, terminado, em nome de Jesus,